Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Eu me chamo Larissa e vim trazer mais um vlog desse canal! Hoje a organização da casa, limpando tudo, deixar tudo bonitinho, porque tá essa quarentena com criança em casa, como é que a casa fica? Horrível, né? Então hoje estamos aí para limpar essa casa, organizar tudo, deixar tudo bonitinho, tá bom? Espero que vocês gostem, que vocês possam me ajudar curtindo, compartilhando e ative o sininho aqui embaixo para as notificações receber em primeira mão, tá bom? Um beijo, vamos lá! Meus amores, como está essa casa? Roupa para dobrar, olha a organização dessa casa, tudo bagunçado. É isso aí, pessoal! Caso com criança, né? Nessa quarentena tá tudo desarrumado. Ó, cama para arrumar, banheiro para lavar, ó, banheiro para lavar, sala, tudo para arrumar, vocês são meus filhos, tudo para arrumar. Deixa acender que tá escuro. Quarto das crianças, tudo para arrumar, ó, tudo bagunçado. Gente, esse guarda-roupa, ele tá para sair, tá? Ele tá ruim, só botei a roupinha das crianças para ficar, né? Porque a gente não tem outras condições de comprar agora, né? Então, é isso aí, gente. Gente, é a minha realidade para vocês, tá? O guarda-roupa dos meus filhos tá ruim, tô precisando trocar, tá bom? Mas é isso aí, é o que temos, né? É o que Deus tá abençoando. Aí, roupa da cama para dobrar. Ó, outro banheiro. Para arrumar, tá tudo sujo, tudo... Entendeu? Tá muito sujo, parede suja, tem roupa aqui no chão, sacola, roupa do marido aqui em cima, tem minhas roupas dos meus filhos ali, calcinha dos meus filhos. Olha como é que tá tudo sujo, tem que lavar. Tá vendo? Chega da rua com o pé tudo sujo, ó. Tudo para lavar. Ó, cozinha, organizar, tirar isso aqui tudo. Ó, louça para lavar, que é do almoço. Ó, tirar aquelas vasilhas aqui de cima, que também que tá um horro ali. Essa aqui é a fritadeira que eu ganhei no meu casamento. Quem sabe que eu casei no dia 30 de novembro. Aí ganhei bastante coisa também. Gente, não foca mesmo, tá horrível. É, panelas aqui que é pra tirar, que é pra fazer jantim, limpar esse fogão. Tirar esse tapete que está sujo, ó, horrível, tá tudo sujo já. Né? Tirar e limpar ali atrás. Gente, a minha casa tá uma bagunça. Com criança tá tudo desarrumado. Hoje não arrumei, vou arrumar agora. Ó, minha área de lazer também tem que arrumar. Tá tudo bagunçado mesmo, tudo bagunçado. Tirar as coisas aqui de cima da mesa. Ó, tem muita coisa. Tapete pra lavar. Roupa pra lavar. Roupa que já está aqui, ó. Na máquina já pra bater. Tem tapete ali pra lavar também. Ó. Já tem roupa na corda, gente. Eu tô no espregador. Tenho comprado com o espregador todo. Ó, roupa já tem na corda. Depois eu vou fazer um tour pela minha casa, tá? Pra vocês verem. A minha grama também tá na hora já de cortar. Tem que parar tudo. Esse conchãozinho aqui, esse colchão que tá aqui, né? Ele tem que botar um pouquinho só pra secar um pouquinho. Mas não tá molhado não, tá secado. Porque como fica no chão, aí tem que botar pra secar. Essa é a minha realidade, gente. Tudo bagunçado. Olha aí essa varanda. Essas crianças espalharam o brinquedo todo. Arrumar o brinquedo que as meninas bagunçaram. De organizar tudo isso daqui. Que os brinquedos todos desarrumados, né? Dar uma arrumada aqui nessa varanda aqui também. Tem essa redezinha aqui que a gente descansa um pouco. Roupa aqui, roupa ali. Inzericórdia. Dá uma bagunça. Se que nem essa, faz uma bagunça, né? Então vamos organizar tudo. Vamos primeiro começar a organizar esse quarto. Vamos primeiro começar a organizar esse quarto. Tchau. 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal